A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 11 a 17 Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus percorre as estradas e encontra as várias situações. Hoje se trata de um enterro saindo da cidade muito pobre de Naim. E Jesus que vem com seus discípulos que eu acompanho e depois uma grande multidão que vai atrás dele. É a procissão da morte e a procissão da vida que se encontram. Jesus tem compaixão daquela mulher, uma pobre mulher, viúva, filho único. Manda parar o enterro, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Eu quero parar hoje nesta frase. E quero pedir a nosso Senhor que este grito, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Chegue a tantas pessoas que hoje precisam se erguer das suas dificuldades. E acolher a palavra do Senhor. Esta palavra, como nós repetimos todos os dias, é a palavra de vida eterna. Esta palavra é capaz de reerguer, de refazer a vida das pessoas, sejam quais forem as circunstâncias em que estas se encontram. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.